Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma hidratação muito boa para os seus cabelos e que ajuda bastante no crescimento. É a hidratação que eu uso no meu cabelo. Você vai precisar de óleo de rícino, maisena e de uma hidratação. Pode ser qualquer tipo... Gente, eu tô sorrindo. Porque toda vez que eu vou gravar, se não acontece alguma coisa, o cachorro começa lá, deixa eu passar alguém anunciando alguma coisa, se não acontece alguma coisa. Tá vendo o cachorro? O cachorro não tá me perdoando. Vocês vão colocar maisena dentro de uma panelinha que possa ir ao fogo. Vocês vão mexer bastante e a minha não é empelotada. Mas tudo bem, dá para usar assim mesmo. Assim que vocês deixarem assim, tipo um mingauzinho, a maisena, vocês vão acrescentar uma tampinha de óleo de rícino. E mexa bastante. Mexa, 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 mexa. Pessoal, eu fiquei mexendo aqui para misturar o óleo de rícino na maisena por uns dois minutinhos. Fazendo isso, você vai colocar duas colheres de sopa da sua hidratação dentro da misturinha. Vocês vão colocar aí da sua hidratação, três colheres de hidratação. Como a minha já está pouco, já está acabando, porque já deu umas três colherzinhas, eu vou colocar a misturinha que eu fiz no meu potinho de hidratação. E vou mexer e depois eu vou aplicar. Gente, a hidratação, ela já está pronta. É basicamente isso aí que eu ensinei para vocês. Ela vai ficar assim, ó. Você vai lavar primeiro o cabelo com shampoo. Então agora eu vou lavar meu cabelo. Depois eu vou mostrar para vocês eu aplicando. Bom, pessoal, já passei a hidratação aqui, ó, no meu cabelo. E agora eu vou esperar 30 minutos. 30 minutos para poder tirar ela. Se inscreva no canal e deixe um like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.